Música Obrigado mais uma vez e até meu dia Unity, todos os fã clubs e os travessos do Brasil inteiro Estão acompanhando pela internet, valeu gente, valeu Toda vez que eu vejo Semana Malu, cada FM o dia Vem comigo e tenta ser por mim Vocês, vocês Antes de ser nosso geral Que eu vou te levar a morar Mas você sempre é feliz Céu, se na vez, se é firme o dia Solta a voz aí Foi até o show que me foi Foi e o coração acabou E meu nome é que dentro de mim Foi e o coração acabou E meu nome é que dentro de mim Foi e o coração acabou E meu nome é que dentro de mim Solta a voz Tão lindo Não quero ver você É tão triste É assim Obrigado é firme o dia Pro nosso Solta a voz É um dia Acústico É Transcrição e Legendas Pedro Negri